Música 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 Perspektif Inggris Di depur Kado 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 Aku makanan bagi saya Makasih besar Kado 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 Música Dan seorang existem di Kado 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 Munkun Maka saya kedai Kita ketiwani dalam perspektif India unusual di Republican Kado 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 Kadoita Ya kita off-loat minggu masih adanya kurang Muka kami sebenarnya Krow Selamatkan Sayangat Saya bahwa semua yang dapat kami dan yang ada di Jawa Kado 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 Boa noite. 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 . 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 E aí 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 Mas na FIM, para quem lá? Mas na FIM, de PKS, de PKS, mas com um valor, mas com o valor, mas com o valor a particulão, mas em pouco de 60% da R$6,5 juta, tem R$6,5 juta, A$3,5 juta, tem R$6,5 juta, tem R$1,5 juta, tem R$1,5 juta, e aí é Então, se não é mais fácil, se não é mais fácil, se não é mais fácil, não é mais fácil. Então, nós temos que ter de fato. Mas, quando a Ruta DPR, em Pusat, já se está em Pusat, em Pusat R$25.000.000,00, R$5.000.000, R$1.000.000,00, R$1.000.000,00. E aí, de como é que é? Então, eu fiz algumas 문еты, 大 trabajador, em 40 milha querido,دores que vamos a ser? Sego que é assim? Em Pusat, é? Em seguida, eu tenho 20, mas agora tenho dinheiro. Deondo, em hash de Ombé a Ruta DPR, em 2 milha pecai, Ruta DPR, praês do 70 milha por mês, ahora é o Ruta DPR. . 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 doutor aeronías, doutor direitam, doutor aeronías. E aí eoooh. Então, seria muito bom então, quando a gente precisa de visitar, a gente vai precisar de visitar então, não vai ter lucro. Mas? Isso. Então, o número é cost que por um ano, renta ser 1,1. O número é usado para o estado, é o lugar para ir mossad. Então, para o estré, para o lugar para ir para a restaurante, para o... Então, agora-j, então, está dando R$ 700 al que ele possa usurrar R$ 1, o galera, não, não ... O pessoal, não, 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 não... E aí E aí E aí E aí a O que eu quero dizer? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não em direção em direção de riqueza, que isso ainda é em contexto de desenvolvimento de discurso público, não é uma ideia de um tipo de jade. Então, há muito mais que a gente não se torne de quem não se torne um pê-me, mas que tem que não se torne um pê-me, mas que não se torne um pê-me para um pê-me. Então, isso é uma coisa que não pode sermos Se você quiser falar em detalhe, se você quiser falar em detalhe, mas Dona Farid pode falar em detalhe. Porque eles estão entendendo e entendendo. Mas isso é politico. A primeira coisa é a APDF, e a segunda coisa é a corporação que é importante com a política política que se desenvolve, que é a política que se desenvolve, que é a política que se desenvolve, não é para a política que se desenvolve, não é para a política que se desenvolve. Ok. Porque Andi, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A CIDADE NO BRASIL 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 a fazer parte política. Então, há um ou dois parte políticos que agora fazem o modelo de mobilidade. Então, o que eu disse, é que nós falamos, que nós entendemos, que nós não concordávamos, não concordávamos, não concordávamos, não concordávamos, não concordávamos, não concordávamos, porque nós entendemos que o design como esse tipo vai poderávamos o poderávamos para poderávamos o poderávamos a política política. Porque o poderávamos o poderávamos, o poderávamos Dr. Rico, nós, a democracia, já se tornou a democracia do poderávamos poderávamos Então, como se cada ideal, você pode usar um exemplo da Brasilia, da Brasilia, da Eropa. E mesmo que o sistema de perdão a política, pode ser variável, por exemplo, da política. Então, na América, 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 na América. Comun fatalities e 4 faz para sempre! Então, no traditionally, a В compartimento, nootomia, na América mais ou da Covid. Para escolher emplear para escolher, carakan Henry Frito Negra a partir depoledاء como gerente de escola, sheriff, district attorney, comptroller, etc. A maioria das vezes, em todos os candidatos, a resolução, né? Sim, mas não é mais difícil de entrar, né? Na verdade. Na verdade, na verdade, como os candidatos, os candidatos, os candidatos, os candidatos, eles vão sempre ser utilizado em uma maneira fina, mas que provavelmente eles vão sempre ser utilizados. Certo. Os candidatos de legião dos candidatos, e também tem uma competição internal. Então, eles foram acordados de legião dos candidatos. Então, aparelizing é um caso para que pareça popular, quanto mais, quanto mais qualidade, ou não. Se você pode ser mais um aprendizado com o aparelcomatório, mas que já tem as pessoas queiam, o senhor já faz parte de todos. porque nessa parte não tem as pessoas que estão a chegar. por exemplo, para quem não tem mais um individual, só que para o trabalho, para quem é o especialista ou o líder, apenas o trabalho de 100 mil euros. ... ... ... ... ... ... Então, isso é o que dizemos para nós, né? O que é que dizemos que é Inherent. Inherent é a parte da proses política. Então, não pode mais, como se um candidato, que quer fazer candidato com a propriedadeira com a propriedade ou a propriedadeira. A propriedadeira não conhece. Nós não sabemos quem é um Partido Repúblico, quem é um Partido Repúblico, quem é um Partido Repúblico, porque o Partido Repúblico não é um Partido Repúblico, dos um Partido Repúblico? Mas, é um Partido Repúblico, que sempre mais afinal. Então, quem é um Partido Repúblico, é um Partido Repúblico, que me ativete a política com os políticos mais como a política. Em Europa, o depredado é muito diferente, ou seja, parâmetro como em inglês ou como em inglês, como em prâncês, o perdão da negação é mais grande. Porque quando o sustento parâmetro, o ministro pode ser cair. Quando o governo tem que, por exemplo, não percê-cair, ou de coalizão peca, ou de governança, 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 a partir da Fethania e da Fethania e da Fethania, então, osso deveria ser um não ocorra. Muitos ainda é. Então, sim, para que o processo político seja mais um direito, um país podemos fazer asesia do flank, então há pesquisa bem, porque o parque político está conseguindo uma representação da DNI que não conseguindo fazer eh... Mas como o que está aqui, o que é muito importante, o que é muito importante, de um movimento político, até o que é importante, para o movimento, etc. Para o movimento político, se que é ser feito, é possível ser mais alto. Mas, no caso de ser feito, há deiasa-deiasa que, o que é a partir de parte de política, ou não. eles precisam de cegas de cegas que estão em cegas de cegas de cegas de cegas de cegas. E são apenas os dicos que também têm um trabalho de cegas de cegas de cegas de cegas. Então, a pola pendanação é muito variante, mas se interesse com o cargo de cegas de cegas, o mesmo tempo que terá um direito de cegas, dê asistência. Seja apesar de cegas de cegas, mas também é variante. Mas é claro que não é diferente. Seja bem, seja bem, seja bem. Então, muitos tipos de empresas não precisam de atividade... mas também de atividade. Por exemplo, se partem de atividade que sejam trabalhos e, sejam trabalhos e atividades altruízes, ou para ativar o investimento, se partem de atividade política, também tem que colocar bloc, sejam todos os blocos, todos os partem. Então, se eu acho que você gosta de fazer isso Mas Fabiani, se você faz um problema, você faz isso? Você faz um problema de 14, 13 anos, então a gente faz um problema de 14 anos Que isso é o munas? E o munas? E o munas? E o munas, ele tem um problema de 4K E o munas? E o que eles não estão nos ensinados? Não, não, mas, para a gente que os princípio, da nos negócios daerras, os ganharem, mas eles nos interessam, mas daerras dos orçãos, já não se faz torceria. isa que enfim, não afirma que tinta a valetria. Pretor que nossa valetria não afirma, não afirma? Não afirma que atenta a valetria, não afirma que se estivessem, sim, mas a valetria, assim, como pizzai, E aí Mas sayangnya, sebetulnya, hingga tiga ini menurut kami, seria algo que milagros das legais Public Engagement on Parti Pandi Então, é o programa que nós Então, nós agora, nós começamos como nós Nós, 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 nós E aí, nós, nós Mas, nós, nós Nós, nós, nós Nós, nós Há um ano 55, não só Partei que tem privilégio, Partei que é muito ideológico Nós não precisamos ideológico Mas, 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 mas Nós, 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 nós Nós, nós, nós Nós, nós Mas então, se esclarece a fazer mal, se eu não acredito, mas que não há mais que ser, Então, há que ser, o Paz, 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 o Paz. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Grazie. Então, as ações, o muncustionário pode fazer com 4 milhares de 1 acalão, então, se torne 1,000 pesadas. A lei, cada um pesado é 1,5 milhares de 1,5 milhares de 1 mês com a manhã. Então, as ações de 1,5 milhares de 1 milhares de 1,5 milhares. Mas em Golkar, a quantidade não existe. A quantidade de 5 milhares de 4 milhares de 1,5 milhares. E aí E aí e é muito bom mas os pais a cara de raiva eu liguemos mas você não se liguemos senão não que a gente que a gente que a gente Então quando um salão para o raios, quando um salão para o Raios, então quando você fizer B seria bom. Então quando alguém quiser, você sente que quer dizer B. Quando você fala assim, se eu s'assem soar para raios, seu ouvido é serioso, é saudável. Não, não, não. Mas e assim, não. Não, não. Então então, antes eu falo a gente, pode falar porque eu... Então, sejam bem-vindos Então, eles podem ter escolado, então eles podem ter ver os concursos. Mas antes de batar, como isso tem não é bom, não é o pessoal. Então, a gente tem como o nosso. É que isso nos nossos grupos de setembro, para que o nosso país ainda não seja capaz. Que talvez não seja capaz de ser capazes. A partir de quando? Mas mas não é bom, mas não é bom, mas não é bom. Mas não é bom, mas não é bom, não é bom. E não é bom, não é bom. da Partei Golkar, isso é uma estratégia de taktica. Então, sempre há uma questão sobre isso. Especialmente quando se tornou a propriedade do Partei Golkar, eu acredito que as pessoas de Partei Golkar, também não são de fora, mas Nardani. Então, as pessoas de Partei Golkar, também é um processo de financiamento sobre o Partei Político. As pessoas de partem, 0,25% não é maior, de R$2.000,00, R$5.000,00, 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 R$5.000,00. de betas que o dinheiro é aoridade de utilizado por dana, aspirante angoat a dewa. A dewa, por angoat a dewa, 20 R$.000,00. E agora agora, quando há R$12.000,00, R$12.000,00. E agora, primeiro, eu posso confirmar que a minha opinião é corrup, é assim que a corrupção. E, segundo, que é a risalda de manhã. Se inscreva no canal. Ele mandou um sistema de desenvolvimento, ele mandou um sistema de desenvolvimento, que é uma das estruturas de desenvolvimento. Então, a construção de desenvolvimento não foi ajudado. Então, também, aconteceu uma das estruturas que eu acho que tem que serão que a política de desenvolvimento como instituição pública. Então, quando tem gente instigui, se você quiser, se você quiser, A gente não vai entrar, 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 mas. Então, a gente pode entrar na Auditão, o que acontece? Para o trabalho de partida, como um presidente de partida, eles sejam bem-vindos com a política, o que é o que eu soube? Então, de mim, eles sejam bem, para ser ativado, para ser ativado, para ser ativado. Então, quando ele entrar no governo, Ah, não é politico, já não há lorão-lorão, peca. Então, quando eles estão ativados, o comportamento que acúntable, sejam bem com o sistema que dora-lorão de accountability. Sejam bem, então, o sistema pode ser que sejam bem-vindosados. O sistema de panitia. O sistema de panitia, conto, o sistema de panitia, o sistema de panitia, o sistema de panitia, Mas Niko, que que nós somos como Boheir Boheir, ou Papa Papa Islã-Nia agora. Mas não há um avião de serhado. Por que alguém não se tornou de serhado de serhado? Porque o avião de serhado de serhado, o que é que é que está sendo destruído. Seja que o pessoal vai ficar com a seksi. Tenda tangente, ok. Blá blá blá. De serhado de serhado. Há que está em diáguas? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.